O final do ano está chegando e com ele também os gastos extras com as comemorações. Mas o cenário negativo da economia está deixando o consumidor bem mais criterioso na hora de planejar as compras. Está chegando o Natal, mas o presente que o bolso pede é cautela. Porque não são só as vendas dos supermercados que devem aumentar. O preço dos produtos também. Segundo a pesquisa encomendada pela Agas, os favoritos para a ceia do Natal e do Ano Novo subiram de preço. E estão 8,5% mais caros. A gente gastou bem menos nos preços. Estão absurdos, né? A gente não começou a pesquisar preço das aves ainda. Mas a castanha é cara, as frutas são caras. Então, claro que vai diminuir um pouco o que a gente tinha no passado não vai ter esse ano. Os preços mais salgados em relação ao ano passado ficam por conta dos espumantes, que aumentaram 10,6% e das aves natalinas com 8,6%. Mesmo assim, eles continuam na preferência dos consumidores. O peru com certeza, né? E as castanhas. O peru. O peruzinho pequeno, né? O champanhe, um espumante. Mais o chécero, que é o prato principal. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade das pessoas atribui a mesma importância ao Natal e ao Ano Novo. O estudo entrevistou 20 supermercadistas e 200 consumidores de ambos os sexos, idades variadas e diferentes classes sociais. O peru com certeza, mais da metade das pessoas atribui a mesma importância ao Natal e 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 ao Natal. Obrigado.